Queridos amigos e irmãos, celebramos ontem a festa da Sagrada Família, a família de Jesus e Maria e de José. Deus não quis vir ao mundo senão através de uma família. Deus não quis aproximar-se da humanidade senão através de uma casa. Para si mesmo, Deus não quis outro nome senão o de Emmanuel. É o Deus conosco. E este foi, desde o princípio, o seu sonho, o seu propósito, a sua luta incansável para nos dizer Eu sou o Deus convosco, o Deus para vós. É o Deus que desde os primórdios da criação afirmou Não é bom que o homem esteja só. E nós podemos continuar dizendo Não é bom que a mulher esteja só. Não é bom que a criança, o idoso, o jovem estejam só. Não é bom. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só morada, uma família. E assim, desde tempos imemorais, no mais fundo do nosso coração, Ouvimos estas palavras que tocam fortemente o nosso íntimo. Não é bom que tu estejas só. A família é o grande dom, o grande presente deste Deus conosco, Que não quis abandonar-nos a solidão de viver sem ninguém, sem desafios, sem morada. Deus não se limita a sonhar, mas procura fazer tudo conosco. O sonho de Deus continua a realizar-se nos sonhos de muitos casais, Que têm a coragem de fazer da sua vida uma família. Por isso, a família é o símbolo vivo do projeto de amor que um dia o pai sonhou. Querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, A coragem de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, A coragem de unir-se a Ele nesta história, De construir um mundo onde ninguém se sinta só, Onde ninguém se sinta superfluo ou sem lugar. Nós, cristãos, admiramos a beleza de cada momento familiar, Vendo nele como que o lugar onde, gradualmente, Aprendemos o significado e o valor das relações humanas. Aprendemos que amar alguém não é apenas um sentimento forte, Mas uma decisão, um discernimento, uma promessa. Aprendemos a gastar-nos por alguém e aprendemos que isto vale a pena. O Papa Francisco, falando para as famílias, dizia, Jesus não era um solteirão, muito pelo contrário. Desposou a igreja, fez dela o seu povo, Gastou-se por aqueles que ama, Entregando-se completamente para que a sua esposa, a igreja, Pudesse sempre experimentar que Ele é o Deus conosco, Com o seu povo, com a sua família. Não podemos compreender Cristo sem a sua igreja. Tal como não podemos compreender a igreja sem o seu esposo, Cristo Jesus, Que se entregou por amor e mostrou-nos que vale a pena fazê-lo. Gastar-se por amor não é, em si, uma coisa fácil. Como se verificou com o Mestre, Há momentos em que este gastar-se passa por situações de cruz, Momentos em que parece que tudo se torna difícil. Pensemos em tantos pais, tantas famílias, A quem falta trabalho, Ou tem um trabalho sem direitos, Que se torna um verdadeiro calvário. Quantos sacrifícios, Para se conseguir o pão de cada dia. Obviamente, estes pais, quando chegam a casa, Não podem dar o melhor de si aos seus filhos, Pelo cansaço que trazem. Pensemos em tantas famílias que não têm um teto sob o qual se abrigar, Ou vivem em postos sobrelotados, Que não possuem o mínimo de condições Para poder estabelecer laços de intimidade, De segurança, de proteção, Contra tantos tipos de adversidade. Pensemos em tantas famílias que não têm acesso aos serviços básicos de saúde, Famílias que, para os problemas de saúde, Especialmente das crianças ou dos idosos, Dependem de um sistema que não os trata com seriedade, Transcurando a angústia, E submetendo estas famílias a grandes sacrifícios, Para poder responder aos seus problemas sanitários. Não podemos imaginar uma sociedade sadia Que não dê espaço concreto à vida da família. Não podemos pensar um futuro para uma sociedade Que não encontre uma legislação capaz de defender e garantir As condições mínimas e necessárias Para que as famílias, especialmente aquelas que estão começando, Possam desenvolver-se. Quantos problemas se resolverão Se a nossa sociedade proteger e garantir Que o espaço familiar, especialmente o dos jovens recém-casados, Encontrará a possibilidade de ter um trabalho digno, Uma habitação segura, um serviço de saúde, Que acompanha o crescimento da família em todas as fases da vida. O sonho de Deus continua irrevogável, Continua intato e convida-nos a trabalhar, A comprometer-nos a favor de uma sociedade pela família. Uma sociedade onde o pão, fruto da terra e do trabalho do homem, Continue a ser partilhado em cada casa, Alimentando a esperança dos seus filhos. Ajudemo-nos para que este gastar-se por amor continue a ser possível. Nos momentos de dificuldade, Ajudemo-nos uns aos outros para aliviar o peso. Façamos de modo que um seja no apoio dos outros, As famílias apoio de outras famílias. Não há família perfeita, Mas isto não deve desencorajar. Pelo contrário, o amor aprende-se, O amor vive-se, O amor cresce, Moldando-se segundo as circunstâncias da vida De cada família concreta, Que cada família concreta atravessa. O amor nasce e desenvolve-se sempre Entre luzes e sombras. O amor é possível em homens e mulheres concretos, Que procuram fazer dos conflitos, Não a última palavra, Mas uma oportunidade. Oportunidade para pedirmos ajuda. Oportunidade para nos questionarmos Em que devemos melhorar. Oportunidade para descobrirmos O Deus conosco, Que nunca nos abandona. Este é um grande legado Que podemos dar aos nossos filhos. Uma ótima lição. É verdade que cometemos erros, É verdade que temos problemas, Mas sabemos que estas coisas Não são na realidade definitiva. Sabemos que os erros, Os problemas, Os conflitos, São uma oportunidade Para nos aproximarmos Dos outros e de Deus. Nestes dias, Procuremos viver verdadeiramente O espírito de família, O amor fraterno. Procuremos dar mais atenção Na nossa família, Sem esquecer de irmos ao encontro De uma família que passa por dificuldade, Para dar-lhe ânimo e conforto. Este é o apelo de Deus. E que Deus abençoe todas as nossas famílias. Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto